Que tal ter uma oportunidade profissional enquanto você ainda está na escola? Hoje a gente veio conhecer a aprendizagem técnica. O aluno ganha uma vaga no curso e leva junto uma experiência profissional. Carlos, prazer estar contigo aqui na Escola Senai Mário Amato. A maior escola do Senai no estado de São Paulo. Eu queria que você contasse pra gente, vocês têm hoje 7 mil alunos aqui. Como é que vocês estão organizados pra receber todos esses talentos? O Senai Mário Amato é um grande complexo. Aqui nós temos a oferta de todas as ofertas que o Senai tem à disposição pra comunidade. Desde os cursos de aprendizagem industrial, que é o curso mais inicial. E curso de graduação e pós-graduação. Basicamente nós temos uma formação profunda na área de química e plástico. São as duas vertentes, as duas verticais tecnológicas do Senai Mário Amato. Vamos falar um pouquinho da área de química. Por que um jovem que está nos assistindo agora, que tem muito interesse em química, deveria vir estudar contigo? O que eu destaco é a nossa infraestrutura. Aqui o aluno pode vivenciar na prática o que ele vai encontrar na indústria, no mercado de trabalho. Assim, realmente mão na massa. Entrando no laboratório, nas plantas-piloto. Vivenciando o que ele vai encontrar no dia a dia. Tem essa nova possibilidade agora que vocês estão lançando, que é a aprendizagem técnica. Em que o aluno consegue estudar aqui e no seu contraturno ele já está trabalhando na indústria. Como é que surgiu essa ideia? Você já tem algum resultado dessa nova oportunidade? Conta pra gente um pouquinho sobre a aprendizagem técnica. As indústrias, elas têm por necessidade de cumprir a cota de aprendizagem. E agora, com essa modalidade, existe a possibilidade da empresa utilizar os estudantes do Senai, do curso técnico. Tem empresas que já contrataram 25 aprendizes técnicos de uma vez só. Além de cumprir a cota, estão preparando profissionais do futuro com excelente qualidade e habilidade técnica. Agora a gente está aqui no Núcleo Tecnológico de Química, no Laboratório de Projetos. E eu vou conversar com a Raíssa, que tem 18 anos e é uma aluna aqui da Escola Senai Mário Mato. Como é que você se interessou por Química? Como é que a Química apareceu na tua vida? Então, desde criança eu sempre gostei de Química, né? Eu estava lá manipulando água com detergente e já achava uma coisa bem legal. E no terceiro ano eu tive um professor que mudou minha vida, ele despertou ainda mais o meu desejo e hoje eu estou aqui. Agora me conta como é que você descobriu a Escola Mário Mato e como é que você entrou aqui? Eu terminei o Ensino Médio no ano passado, né? E no meio do ano já, eu já estava procurando uma escola referência para poder estudar Química. Eu pesquisando, vi que uma escola técnica boa de referência no estado de São Paulo era o Senai Mário Mato. Então deu up na minha vida. Vou estudar e vou passar como classificado, foi o que aconteceu. Em março fiz a prova, passei como classificado e estou aqui hoje muito feliz. E não apenas você batalhou e conseguiu a vaga que você tanto queria, como você está agora no programa de aprendizagem técnica. Como é que funciona isso? Então, eu estudo de manhã e trabalho à tarde, né? Na área, numa empresa do segmento. E os conhecimentos que eu adquiro aqui, eu aplico na empresa que eu estou trabalhando atualmente. E por fim, eu queria que você desse um recado para o jovem que está nos assistindo e que está super afim de ter uma experiência como a sua, de poder estudar e já trabalhar ao mesmo tempo. O que você diria para ele? Eu diria para procurar o Senai mais próximo, né? De sua casa. Ver os cursos que você tem mais afinidade, se inscreva. Faz a prova, estuda muito para passar na prova, porque a experiência aqui é outra coisa. É muito boa, é maravilhoso. Conheça mais sobre a rede Senai e seus cursos na série Minha Escola Senai